Fala galera, aqui é a Dani Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Todo dia um vídeo novo, uma escolha nossa, juntamos a reação nossa também. E bora lá de reação hoje. E a nossa escolha de hoje foi... Minha última letra, César MC. Cara, o César é foda, ele sempre me faz chorar, ele usa as palavras de uma forma tão intensa, com tanto amor, ele mostra tudo ao mesmo tempo, sabe? Amor, ódio, revolta. Cara, eu sou fascinada com o César, sério. Antigamente eu não acompanhava muito o César e desde que eu comecei a acompanhar, caraca, ele tá ganhando um espaço muito foda na minha cabeça e no meu coração, viu? César tá mandando muito bem. Então, bora lá reagir. Minha última letra, César MC Pineapple. Bora lá. E... Foi. Sempre com bonézinho. Guilherme Hebreano. Foda. Do morro do quadro por uma. Das batalhas. Das batalhas da guerra. Não. Ah. Ah. É que o pai não tá fútil, possui de fulcata no meus cacos, arte meia guerra de vata, enquanto alma berra em fracasso, meus atos, faço por amor, isso não é teatro, é pela periferia, é escuro, isso é claro, mas canto por crencia, saturno, eu tô vato, pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto, então não me peça pra pôr poesia no prato, não. Militância, Jão, é que é minha ascensão, para lutar por pão e também resistir. Quantas vezes, irmão, enquadro sem noção, tá chato de ladrão, e eu tive que assistir. Dizem que é ficção, sobe nas facção, se acha que é ilusão, é só subir aqui. O mundo é frio, vão gotas de sedução, caminho nesse chão, mas eu não sou daqui. Se essa foi a minha última letra, avisa pro rap que eu saí do jogo, virei madrugada sangrando a caneta e suando pra cena que aplaude tão povo. Então se essa foi a minha última letra, avisa pra Deus que ele tinha razão. O mundo é imundo e o medo do fundo é que embaça a resposta que traz salvação. Avisa meus manos que o crime é estilado, o brilho da trilha é mais um embosgado. Tudo é só nada e o nada diz tudo, vão dizer danada até que se vardou. Então se essa foi a minha última letra, avisa pro papai que desculpa o errado sou eu. E mamãe que vem que ela avisou, inventei de sonhar sem chompinha, lavou a chuva. Na minha opinião, os moradores de rua sempre estão disfarçados de Deus. Nossa, que foda. Olha a transição. O mundo é mal, irmão, o caos é nítido. Joga o rico então, não vou mentir pra tu, seu assunto é rua, janta. Esquece o síndico, mando de cínicos, corrompo em vínculos. No meu limite tô e é bom que evite os sonhos vão ao chão, então levite os. As vezes se formarão em presidícios, os danos do mundo são. Eu vim dos piscos, aviso meu sarau, sai em víctus. Gera informação, traz suicídio, usa fé, explicação. Além dos livros e o meu fã é um pitbull, essa treta, várias justiças até o fim da ampulheta. Maldade de terno, gravata e prancheta, mamemo no inferno. Eu abraço a cadeira, buscando sorrir na laje, eu corto e aparo. Eles querem meu mal, eu já sinto no faro. Quem tá na maldade sempre dá sinal. E eu tipo o motor do busão, até vejo, mas não paro. Se essa for minha última letra, se essa for minha última letra. Avisa pra ela que o sorriso dela não faz mais efeito. A droga do sorriso dela, que a deixava tão bela. Meu meu sanguvera, meu tempo parava, pra ver seu sorriso bebeu. Do morro, do quadro pro mundo, eternizando o vestalha e a cena. Eu rimei pra ter tudo que tenho, mas tudo que tem é próxima. Inaquebrada, escuta o papo, a de fora eu tiro o mato, o menino que voltava do trampo pro morro. O que fica são pratos da manhã, o latido dos cães e grito de socorro. Pipas e drones, homens e as cores, na terra de iPhone. Seringas e flores, avisa os irmãos que diz que rap é união. Que vão mudar de opinião, se pisarem nos bastidores. Se essa for minha última bala, miro na depressão, até a última linha. Pois vidas que se vão no sentimento de ilusão. Mais malandria, solidão que nunca caminhou sozinha. Me jogaram no fundo do poço, lá trombei com essa mara famosa menina. Chorando ela me disse, cuidado, socorro. Outra última vez que eu subi, tinha monstro, mas tem que se fimar. E se essa for minha última frase, confesso que sempre escutei os adeus. O louco é que tudo que eles disseram, de alguma forma me leva pra Deus. O louco é que tudo que eles disseram, de alguma forma me leva pra Deus. O louco é que tudo que eles disseram, de alguma forma me leva pra Deus. Nossa, gente Eu juro que eu queria ver mais Cara O César é muito foda Meu Deus Todos os clipes do César Cara, ele mexe tanto com o ser humano Tanto com o amor Tanto com a compreensão Tanto com a igualdade Que eu Meu Deus Tô apaixonada, sério Muito apaixonada com todas as letras Que ele tem usado Com a forma que ele tem falado das pessoas Do amor, do ser humano Cara, muito foda esse clipe Guilherme Bray A Pineapple Não erra nunca, né Essa que é verdade Caraca Correta a letra, gente Sério Se você tiver assim A consciência Claro que é muito difícil não prestar atenção Nas clipes Porque A criação do clipe em si É bem foda Mas cara Se você tiver a consciência De prestar atenção na letra Meu Deus Vai mudar a sua vida Completamente Sério Eu vou pegar as nossas palavras-chave E aí eu volto pra gente discutir Só um minutinho Meu Deus Meu Deus Clipe lindo, cara Vou assistir milhões e milhões de vezes Com certeza Eu peguei aqui a nossa palavra-chave Nossa estrofe-chave Na verdade eu queria pegar a música toda Porque caraca Que foda, meu Tem uma parte da música que eu achei bem sinistra Saca só Se essa for minha última letra Avisa pro rap Que eu saí do jogo Virei madrugada Sangrando a caneta E suando pra cena Que aplaude tão pouco O rap tinha que ser mais valorizado Galera Porque é tanta letra Cara É tanto amor que tem na música De boa mesmo No Brasil O mundo tá todo errado Então se essa for minha última letra Avisa pra Deus Que ele tinha razão O mundo é imundo E o medo do fundo É quem basta a resposta Que traz salvação O mundo tá perdido Avisa meus manos Que o crime é selada Sempre E o brilho da trilha É mais uma emboscada E tudo é só nada E nada Diz Tudo Vão dizer Dá nada Até que se vai tudo Sempre é assim Muitas pessoas Sabem Te incentivam A fazer a coisa errada Se ao menos pensar no próximo Sempre dá merda Então se essa for minha última letra Avisa o papai Que desculpa O errado sou eu E a mamãe Que bem que ela avisou Inventei de sonhar Sem sombrinha lá fora E choveu Cara De boa Chega de não acreditar no seu sonho Corre pra frente Bora ir Corre atrás Que uma hora dá certo Não Eu tô aqui Graças a Deus Essas pessoas aí Conseguiram subir Tá mostrando aí pra gente Cada vez mais A verdade do rap Essas letras maravilhosas Perfeitas Que todo mundo Tem que escutar Bom galera Então é isso Cara Amei Nossa reação de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Já se inscreva Deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro Das novas reações Dos novos vídeos Todo dia Um vídeo novo Uma reação nossa Junto E bora pra próxima Deixem aí As novas músicas Que vocês querem Que eu reaja Eu deixei também Minhas redes sociais Bora interagir junto E é isso